Oi gente, eu sou a Fran e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu filhinho. No vídeo de hoje a gente vai fazer o vlog do meu dia, tá? Estamos saindo. É, então solzinho, tudo é de óculos. Vamos pra uma churrascaria, que é tudo incluso bem legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? O Guilherme tá ali, vou encontrar minha irmã lá, o aniversário de um amigo. E é isso, tá? Vai deixando um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação pra vocês não perderam nada do que rola por aqui. E me sigam no meu... Estragando pelitos. Instagram, Fran Underline Freire, né, filho? Vamos comigo, roda a vinheta. Para tudo, gente, olha só que beleza de homem. Olha só, é raro ver ele de calça, gente, que é só bermuda e chilhata, pode ter, gente. O Antony também, olha que lindo. Tá gato, eu tô com essa blusa aqui, não é verdade, é um macaquinho, mas ficou tão curto em mim, e aí eu coloquei um shortinho e uma rasteirinha, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Uma rasteirinha e vamos que vamos. Como é que achou? Ah, e a Ivy tá ali, ó. querendo ir com a carinha de querer ir. Tá vendo a carinha da Ivy, né? Ela pensou que a gente vai ficar muitos dias fora. Tchau, Ivy! Chegamos, gente, aqui, ó, no celeiro da fazenda. É tudo incluso, bem legal, viu? Ó o café da manhã também, Guilherme, que legal, foi uma vontade? Esse valor gostei. Vamos lá agora pra conhecer. Ó o café da manhã, Guilherme, também, que legal. Os meninos estão aqui, ó, beijinhos. Tem espaço que diz, minha irmã falou, e bora que bora. Entramos aqui já, gente, olha que legal. Bem grande, hein? Ó, do Anderson, em Rio Reto, vocês já vão o quê? Desse lado aqui. Tá, obrigada, viu? Ó, bem legal. Se no banheiro da pizza, eu mostro pra vocês. Olha só, gente, meu pratinho, já consegui até comer. Depois vamos mostrar pra vocês o meu buffet, tá vendo? Porque tava muita gente, mas eu já mostro. Delícia, hein? Tem que brincar no hambúrguer. O hambúrguer também é incluso. E Leleme tá no churrasinho também. Né, filha? Tá gostoso? Buffet, gente. Tanto de coisa. Esperei desvaziar aqui um pouquinho. Ó, as hambúrgueras. E esse arroz tava muito gostoso. Desse lado aqui são as saladas, ó. Vários tipos. Aqui são as bolhas. E aqui, ó, tem a sobremesa. Deixa eu abaixar aqui. Olha só. Também é incluso tudo. O que que é isso? Bolo de travessa, ó. Bolo de travessa. É bolo de travessa. Aí tem aqui gelatina. Fruta. Aqui tinha um pudim. Que é bem legal, ó. Um monte de fruta. E Leleme pegou já o algodão doce. Tem um sorvete aqui, algodão doce, gente. Como eu falei, é um limpo. Que legal, né? Muito toque. Olha que delícia. Já pegou aqui. Chupa. Gostou? Pode ir lá. Mas eu não sei se pode entrar lá nos amiguinhos. Lá não. Tem que ir pra mesa. Vai lá pra mesa. Me pedir um algodão doce. Eu não quero ainda, não. Porque eu vou pegar a sobremesa, que também é incluso. Aí depois eu venho pegar um sorvetinho. Sobremesa. Gelatina cremosa. Coloca aqui pra mim, Catice. Eu adoro essa gelatina. Quer mais? Tá bom. Que delícia. Delícia, delícia. Eu vou te colocar aqui. E você, tá delícia? Que bonito. Olha só. Olha só. Tá gostoso. Mas tá muito bonito visualmente. Que violente. Vou colocar um pedaço aqui. Já tá vindo embora. Muito, eu tô te cuspindo. Pessoal me cuspindo aqui. Mas aí eu vi. Voltei. A mulher tá ficando aqui. Ela não sabia nem onde ia colocar o pudim. Pra mim, você põe menor. Mas deixa eu divido com o Guilherme. Quer mais? Não, eu queria menor que isso. Queria sim, ó. Desse tamanhinho. Deixa eu divido com o Guilherme. Gente, aqui você sai gorda. Já era o meu... Fechar a boca da semana. Agora pegamos o Guilherme. Fomos com um sorvetinho pra mim aqui misto. Olha. Grandão, hein? Chupar logo antes do derreiro. Música Dois mil anos depois. Esse é hambúrguer agora, gente. Delícia. Vamos ver se é bom mesmo. Qual é o Caramelo? É o terzonal, né? O doido, né? Terzonal. Lelelevinho. Top. Seis horas depois. Gente, já tá a noite. Vamos lá pedir por causa da música. Estamos aqui desde tarde. Vocês acreditam? Vou ter pra pizza agora. Estamos lotados. Lotados. A menina que a gente pediu foi pizza. Eu pedi morango de chocolate. Muito bom. Olha só. Estão lotados. Estamos saindo daqui agora, gente. Olha o horário que a gente veio. Chegou. Horário que estamos saindo. Que horas são? Uma sete horas? Oito e vinte. Oito e vinte. Deixa eu falar oito. Oito e vinte. Sei lá. Gente, tá um frio. Mudou o tempo. Ainda bem que eu trouxe uma blusinha fria pro Antony Italia. De mãozinha no bolso. Que ele acha que ele é adulto, né? No meio dos adultos. E é isso. Foi tão legal. Nossa. As pessoas bem altas. Bem legal mesmo. Adorei. O dia seguinte. Beste, já estamos no outro dia, tá? Ontem eu cheguei. Estava bem cansada. Na verdade, eu cheguei. O Antony já quis ir dormir, né? Só dei um banho nele rapidinho. Já coloquei ele pra dormir. Então, aí eu acabei caindo no sono também. Nossa. Tá cansada, gente. Agora, já estou preparando o café aqui dele. Vou mostrar pra vocês também. E depois eu vou falar um pouquinho lá sobre churrascaria. O que eu achei, né? Eu vou preparar aqui o café dele. Que ele já está pedindo. Já está com fome. Tá bom? Eu vou colocar ali pra vocês verem eu preparando. Já coloquei a água aqui, ó. O chazinho dele. Já lavei os moranguinhos dele. Só vou cortar e passar a manteiga no pó. Tá bom? Nossa, aqui foi uma espinha, gente. Olha. Seu claro, agora só está esse caroço. Vai entender. Mas, bora lá. Vamos preparar aqui. Ele está morrendo de fome. Como eu falei, já coloquei a água aqui, né? Vou puxar dele. Vou adoçar. Colocar só essa... Eu não sei. Essa colherzinha aqui é como vale uma colher, né? Eu coloco menos de uma colherzinha de açúcar. Eu tinha esquentado bastante a água. Eu te sento ter de que ir demais. Aqui eu vou cortar os morangos. Eles estão já lavados. Só corto... Um, dois. Corto no meio, né? Sempre fiz assim, gente. Eu me acostumei. Ele acorda morrendo de fome. Aí, aqui, ó. Vou colocar uma banhinha. Uma lateral. Ele come sempre duas fatias de pãozinho, né? Quando é de forma, agora, quando é de sal, é só um pé, né? E uma frutinha de manhã. Um chá. Vou mostrar como que ficou. Aí, aqui, eu vou passar do pão dele. Esse pão de milho aqui, ó. Mas esse pão de milho é meu. Ele não é um pão. Eu que gosto. Aí, eu vou pegar o de fome mesmo, pra ele. Esse aqui, ó. Manteiguinho. Um pouquinho. Esse aqui que eu peguei, eu vou passar nos dois pãozinhos. Então, eu fecho aqui. E aqui, ó. E... Vou esfriar o chá um pouquinho, mas é isso aí, o café dele, gente. Bora levar pra ele. Pronto. Já trouxe o cafezinho dele, né, filho? Dá oi. Dá bom dia. Bom dia. Bom dia, ó. Frutinho, pãozinho dele, o chá. E agora, pode mandar ver, filho. Pode comer. Hum, mamãe. Gananinha. Hum hum. Ele ama fruta, hein, gente. Mas é isso. Agora, eu vou lá preparar o meu. Pra mim, tomar meu cafezinho também. Hum. O meu, gente. Também tomo chá, tá? Aqui, eu vou comer uma fatia só desse pão dentro de milho. Às vezes eu como um ouro, um ou dois ou um caro, não. Tô cheia desde antes ainda, gente. Estufando. Estufei, né? Fiquei desde tarde, da tarde pra noite. Vou passar aqui, ó. Aqui. Então, agora eu tô estufado até agora. Adoro esse pão com requeijão, nossa. Muito bom. Pronto. Agora eu vou adorçar um milho. Chá. E coloco uma dessa cheia. Pronto. Eu não encho, né? Tem a boca, né? Encho e bora tomar café. Pegar só um pratinho. Bora. Gente, se vocês nunca provarem esse pão, ó, de milho, essa marca, dá pão com o mesmo? Prove. Muito bom. Hum. Voltei, o café tava uma delícia. Vim já finalizar o vídeo pra vocês, porque eu vou começar um novo vlog, né? Do meu dia. Eu vou fazer almoço, frango com batata no forno. Delícia. Não perca o próximo vídeo. Vou começar um novo vídeo pra vocês. Mas eu vim também finalizar e falar um pouquinho pra vocês sobre ontem. Foi muito legal, muito gostoso. Chegamos lá umas umas uma e meia da tarde. Ficamos lá. Passamos a tarde toda. E ficamos pra janta ainda. Porque na janta começa a servir a pizza, né? E aí não precisou pagar mais. Pagou o valor que pagamos na entrada. Pagou no dia, né? Do almoço. Foi muito gostoso. Nossa, muito gostoso. Tinha sobremesas lá. Mas tinha mais fruta. Mas depois colocaram o pudim, que vocês viram. Colocaram aquele mousse que eu faço também. Tipo de danoninho. Que é uma delícia. Tem aqui na receita. Vou deixar aqui pra vocês também. E aí, muita coisa gostosa. Ai, gente. Tô cheia até agora. Mas vou começar a fazer os deveres de casa, né? Os afazeres de casa. Pra fazer já o almoço daqui a pouco. Vai estar muito bom. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra vocês não perderem nada do que ela por aqui. E me sigam no meu Instagram, tá bom? Fran de Lime Free. Então, até o próximo vídeo. Beijo. Até mais. Fui. Fui.